Se você está se sentindo angustiado, parece que há uma pressão forte sobre você, se sente desgastado, fraco e parece que há uma guerra interior em você. Se não aguenta mais viver nesse mundo, assista a este vídeo para entender o que está acontecendo. Entenda que isso pode ser um sinal dos últimos dias. O termo dores de parto é frequentemente utilizado nas escrituras para descrever eventos difíceis associados aos últimos dias. Um exemplo disso está em Mateus 24,8, onde Jesus diz Tudo isso é o princípio das dores. Essa metáfora das dores de parto sugere um período de intensificação e dificuldades antes de algo novo ou transformador. Preparai-vos, amados, para uma guerra espiritual intensa que assola nossos dias. Há muitos anos atrás, palavras proféticas foram proferidas e agora, mais do que nunca, testemunhamos sua precisão nas escrituras. A Bíblia nos alerta em Daniel 7,25, magoará os santos do Altíssimo, revelando a estratégia de Satanás para desgastar, consumir devagar e atacar incessantemente os crentes. Não se enganem, estamos no epicentro desta batalha. Ao caminharmos nesta era atual, somos confrontados diariamente com a crescente intensidade desta batalha espiritual. Não é uma guerra comum, mas uma luta pela nossa fé, pela nossa perseverança até a última meia hora. Assim como rochas que se tornam côncavas devido às pequenas pedrinhas diárias, somos desgastados silenciosamente pelo inimigo. A palavra em Daniel nos adverte, mas será que estamos realmente conscientes do desgaste contínuo que Satanás exerce sobre nós? Os olhos do Senhor estão sobre nós, mas a questão persiste. Conseguiremos permanecer firmes até o fim. Não tema o sofrimento, pois, como diz a Escritura, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Tiago 1,12 A guerra espiritual é real, é intensa e está diante de nós. A próxima meia hora pode definir nossa eternidade. Estejamos alertas, armados com a palavra de Deus, pois a batalha já começou e não há tempo a perder. Adentramos agora na segunda fase desta guerra espiritual, onde as estratégias sutis de Satanás se revelam. Não se enganem, amigos. Ele não ataca como um leão rugindo, mas como um hábil estrategista desgastando-nos dia a dia. Em 2 Coríntios 11,14 Somos advertidos. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele não se revela abertamente, mas busca nos iludir com sua falsa luz, obscurecendo a verdadeira luz do Evangelho. Assim como as pedrinhas desgastam as rochas lentamente, Satanás escolhe o caminho do desgaste constante. A sutileza do inimigo é tão astuta que muitos podem subestimar sua influência, mas as Escrituras nos alertam. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8 A obra de Satanás não é instantânea, mas gradual. Em vez de um ataque fulminante, ele busca desgastar-nos dia a dia, a ponto de nos ferir gravemente sem que percebamos. Irmãos e irmãs, estejamos alertas para as sutilezas do inimigo, pois ele trabalha incansavelmente para nos afastar do caminho da verdade. Reconhecer Satanás como aquele que desgasta os santos é crucial para a nossa vitória espiritual. Não subestimemos a astúcia do inimigo, pois, como nos lembra Efésios 6,11, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. À medida que desbravamos os campos de batalha espiritual, deparamos-nos com um desafio crucial, a perseverança em meio ao sofrimento. A questão que ressoa é, suportaremos até o fim, mesmo diante das adversidades. As Escrituras nos asseguram, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12 O sofrimento não é em vão, é um caminho para a coroa da vida eterna. Os olhos do Senhor estão sobre nós, e é crucial compreender que o sofrimento faz parte do caminho da fé. Se recuarmos diante do sofrimento, todos os nossos combates anteriores terão sido em vão. A sociedade moderna muitas vezes nos incita a evitar o sofrimento a todo custo, mas a Escritura nos exorta a abraçá-lo com fé, pois é através do sofrimento que somos aperfeiçoados. Não deixemos o medo do sofrimento nos desviar do caminho da fé. Antes, enfrentemos as tribulações com coragem e firmeza, sabendo que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 3 e 4 Adentramos agora em um território ainda mais sombrio, onde a apostasia e os dias perigosos se destacam como sinais prementes. Preparem-se, pois a Escritura nos adverte claramente sobre estes tempos. Ao examinarmos 2 Tessalonicenses 2, 3, somos confrontados com a realidade da apostasia antes do dia da volta do Senhor. Não se trata apenas de desvios na educação ou avanços intelectuais, é uma apostasia que abala as próprias fundações da fé. A apostasia mencionada nas Escrituras não está relacionada apenas a questões de grandeza exterior. É uma rejeição sutil do poder de Deus, uma inclinação para a chamada alta crítica, que nada mais é do que incredulidade. Igrejas renomadas podem sucumbir a essa armadilha, negando as obras sobrenaturais de Deus. A fé e o reconhecimento do poder de Deus são cruciais neste momento. Em 2 Timóteo 3, 1 ao 13, somos alertados sobre dias perigosos, onde a maldade e a mentira aumentarão grandemente. Credos falsos gerados por Satanás tentarão diminuir nossa fé e amor pelo Senhor. Enfrentaremos uma forma de piedade exterior, porém cheia de maus espíritos e influências infernais. Espíritos malignos buscarão desviar e oprimir os filhos de Deus. É hora de nos apegarmos inabalavelmente à verdade, resistindo às doutrinas falsas que permeiam nossa sociedade. Avançamos agora para uma parte crucial desta revelação, onde a fraude, o erro e o engano se entrelaçam em uma teia crescente. É um alerta urgente para a Igreja de Deus. Antes da vinda do Senhor, a Escritura nos adverte que haverá muita fraude e erro. Se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mateus 24, 24 O ambiente ao nosso redor está sendo saturado por uma atmosfera de engano sutil. A forma da piedade será aumentada, mas internamente estará cheia de maus espíritos e influências do inferno. Espíritos malignos farão de tudo para desviar e oprimir os filhos de Deus, atacando não só o corpo, mas também a vontade e a mente. Preparem-se para as sensações e provações estranhas que nos sobrevirão, obscurecendo nossa mente e vontade. Tais enganos farão com que percamos o desejo de buscar a Deus, tornando-nos estranhamente afeiçoados aos prazeres mundanos e cobiçando o que é proibido por Deus. A atmosfera ao nosso redor nos forçará a atrair a Deus, a desistir de nossas sinceras orações, embotará a nossa sensibilidade espiritual e nos impedirá de ver as realidades celestiais. É uma batalha intensa, mas resistiremos com resolução. Adentramos agora em um campo de batalha, onde a concupiscência do mundo tece uma rede complexa ao redor dos crentes. A complacência se disfarça como uma sombra, apertando seu cerco com o passar do tempo. Muitas coisas, antes inimagináveis, agora são praticadas sem restrição. Testemunhamos não apenas a resistência à entrada de coisas espirituais em lugares de adoração, mas também à introdução de festividades e práticas duvidosas. A sutil sedução do mundo procura enfraquecer a fé e afastar os crentes da verdade. Em meio à decadência espiritual, a diminuição da fé é evidente globalmente. Embora ainda haja lugares abençoados por Deus, a situação da igreja, como um todo, é digna de reflexão. Enfrentamos a crescente influência da concupiscência, uma batalha pela alma dos crentes. Irmãos e irmãs, este é um chamado urgente à igreja de Deus. É tempo de levantar, despertar do sono espiritual, retornar à comunhão com Deus e agradar ao Senhor no tempo que ainda resta. Estejamos preparados para apresentar nosso caso diante do tribunal de Cristo. Agora, avançamos para uma fase crítica desta batalha espiritual, onde as influências obscuras começam a se manifestar. Já sentimos o início dessas forças, um alerta para a igreja de Deus. A concupiscência do mundo tece sua rede ao nosso redor, apertando seu cerco de maneiras inimagináveis. Muitos lugares de adoração resistem à entrada do divino, bloqueando reavivamentos enquanto introduzem práticas questionáveis. A batalha espiritual se intensifica. As sensações e provações estranhas nos cercam, tentando desviar e oprimir os filhos de Deus. Satanás procura obscurecer nossas mentes, tornando difícil a caminhada com Deus e fácil a vida segundo a carne, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Estamos diante de forças invisíveis que buscam enfraquecer nossa fé. A escuridão e a atmosfera ao nosso redor procurarão nos fazer desistir da fé, obscurecendo nossa sensibilidade espiritual. A tentação de concordar com o mundo será intensa, mas devemos resistir. Avançamos para uma análise abrangente da situação atual, onde a diminuição global da fé se destaca como uma preocupação crucial. Apesar de locais abençoados por Deus, a igreja, como um todo, enfrenta uma realidade digna de reflexão. As escrituras nos alertam sobre os dias perigosos antes da volta do Senhor, onde a fé diminuirá e a apostasia se manifestará. Embora ainda existam lugares abençoados, a tendência global é clara, exigindo uma resposta urgente da igreja de Deus. Examinemos nossos corações e levantemos um clamor à igreja de Deus para se levantar, despertar do sono espiritual e retornar à comunhão com Deus. É hora de resistir às forças que buscam obscurecer nossa fé e de permanecer fiéis ao Senhor Jesus até o fim. A batalha pela fé é real, mas não estamos desamparados. Este é o chamado à igreja. Permaneçamos fiéis, resistamos à decadência espiritual e apresentemos nosso caso diante do tribunal de Cristo. Chegamos à fase final desta revelação crucial, onde somos chamados à resolução e preparação diante dos ataques de Satanás. A atmosfera ao nosso redor exige uma resposta firme da igreja de Deus, diante das influências obscuras e da diminuição global da fé, o chamado ecoa. Sede, sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8 Este é o tempo de permanecer alerta. As promessas divinas são nossas âncoras. Estejamos revestidos da armadura de Deus, enfrentando as astutas ciladas do inimigo. Efésios 6,11 A oração, a comunhão com Deus e o estudo das escrituras são nossas armas poderosas nesta batalha espiritual. A oração, a comunhão com Deus e o estudo das escrituras de Deus e o estudo das escrituras. A ouação, a comunhão com Deus e o estudo das escrituras.